Música Boa tarde, sexta-feira o nosso Bande Mulher está só começando, finalzinho de semana aí chegando e aqui o nosso Bande Mulher feito com muito carinho pra você e hoje a gente fala de moda também porque vai ter coisas maravilhosas aqui no programa, a gente vai falar dos cheiros, tem banhos de cheiro hoje pra você terminar o seu final de semana aí, calminha, calminha e maravilhosa a pauta agora hoje, a gente vai falar sobre a cartela neon, que é uma tendência de verão mas que a gente vai saber como usar agora no inverno pra quem é fã dessas cores vivas, iluminadas e não quer esperar, a gente já vai dar dicas pra vocês eu tenho aqui comigo no estúdio pra dar dicas pra gente aí está a Maria Carolina Freitas, por favor vem pra cá, seja bem-vinda Obrigada, um prazer Boa tarde Boa tarde Olha, a gente vai falar dessas cores que aparentemente tem a cara do verão, né? Tem Mas que agora a gente pode usar no inverno, então migrou, verão, inverno? Pode e deve, não tem nem mais isso de estação Inclusive você está aí com a cara Estou, estou aqui no neon, aqui tem os detalhes de neon na camiseta também E neon é exuberância, é a luz, é ponto de luz pra gente, influência até na autoestima E é uma verdadeira luz pra nossa vida, como está aqui a nossa Camila, né? Verdade, maravilhosa a Camila Maravilhosa, prova que neon Camila Coelho, né? Prova que neon, se você é em casa, acha que neon é brega, é cafona, né? Porque já teve muito pensamento desse por aí Muitas pessoas acham que é brega Mas a gente tem um movimento incrível, que é da Ugly Trend O neon é até uma subtendência da Ugly Trend O que você considerava feio, brega, cafona antes, agora é motivo de desejo O que é desejo agora? É o neon, olha o protagonista Foi o verão Agora, como usar neon no inverno? Neon no inverno, ponto de luz Você usa com paleta, cartela de cor neutra Neutra é o que? Preto, é nude, é beige, é caramelo Você pode arriscar o marinho também Aqui, olha só esse look, que é um look polêmico Que é o animal print com neon Mas olha como ela usou Chiquérrimo, muito chique Nada vulgar Ela colocou uma padronagem de zebra É uma zebra, assim, né? Um tigre Olha aqui a loucura Colocou uma calça bem fluidinha Quer dizer, o shape da blusa Com as mesmas cores E ficou super chique Então você pode usar no inverno uma jaqueta por cima Uma jaqueta preta Uma jaqueta neon do mesmo tom E vai arrasar, não tem problema nenhum Ainda mais que o nosso inverno aqui não é tão europeu, né? É verdade Carol, mas me fala uma coisa, né? A gente sabe que o neon migrou A gente viu também sapatos Muitos sapatos no neon Muito E a gente pode usar também no inverno Inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem um inverno, mas é um inverno Bem ameno, né? É bem ameno Que nos permite, sim, usar sandálias abertas Sim Fazer essa composição Sim, permite completamente Porque, na verdade, a gente acha A gente associa muito neon Ao beachwear, a roupa de malhar Sim Só que olha só como vem pra jovens Lindíssimo, né? Lindíssimo É, já teve uma releitura aí nos anos 2000 Bem tímida Eu tinha até um sapato pink Que eu me achava com aquele sapato E agora, olha só, ela toda no monocromático Monopink Que também está em alta, né? Em alta E você fica longa Você chama atenção E chama atenção também de uma forma elegante Porque ela está impactante Está com sapato neutro Blusa de gola alta Super chique Estilosa Estilosa Se você encontrar em alguma loja Uma blusa neon de gola alta Pode investir Porque vai usar muito Está usando muito E agora, maquiagem Cabelo sempre simples, né? Olha outra aí Maravilhosa Dona Tássia Muito chique É verdade A Tássia está sempre impecável E outra proposta de monocromático O vestido com o salto da mesma cor Naquele outro salto era branco Era neutro Ela utilizou o neutro Aqui não Ela já colocou todo o monocromático Então é um vestido que ela pode ir numa festa É uma cor quente Porque a gente tem os neões de cartela fria e de quente Então serve para qualquer pessoa Serve para qualquer tipo de estilo Qualquer tipo de pele Aqui ela podia trocar também por uma onça Um nude Se você gosta de arriscar também um pouco mais E acessórios pequenos Discretos Maquiagem discreta E acabou Porque o neon já é exuberante Muito exuberante Por que você fala que o neon mexe muito com a autoestima? É por essa exuberância que a cor já tem A cor traz alegria É naturalmente já dá aquela bronzeada também Já, já A cor traz alegria Traz diversão E a moda é diversão, né? A gente gosta de se divertir com a moda Olha aquilo que a gente estava falando Uma roupa aparentemente mais quentinha Entra a nossa estação aqui A sandália e a bolsa Chamando a atenção total Linda Iluminando Iluminando Até para aquelas que amam preto Porque tem gente que só gosta de preto Que tem um armário todo de preto É verdade Mas quer de alguma forma utilizar um ponto de luz O neon A moda tendência No seu dia a dia Acessórios Uma bolsa Um salto E já está perfeita Sem perder a identidade Porque a gente também tem que adaptar a moda A nossa identidade, né? Exatamente Qualquer pessoa pode usar Qualquer idade pode usar o neon Qualquer pessoa Qualquer idade Não tem problema nenhum Você vai desde um ambiente mais formal corporativo Até uma festa Maravilhosa Gente, olha a mistura Olha a mistura E a ousadia Ela está completamente no neon Monocromática também E o brinco Chamando Porque eu já colocaria um brinquinho mais discreto Mais discretinho, né? Um pontinho de luz Um brinquinho Mas eu amei O composê E olha o sapato também Chamando super atenção Então hoje pode Pode e deve O usar e fazer essas combinações Só atenta no shape da roupa No caimento do tecido E quem não gosta de usar tanto Sempre equilibrar com uma paleta neutra Uma paleta neutra Para poder não gritar tanto Não se encontrar, né? Porque como eu falei Você tem que se encontrar também naquela tendência Então liberar do neon Para qualquer idade Qualquer idade Qualquer estilo Desde que você adapta o seu estilo Se você é mais tradicional E quiser colocar um pontinho Sou muito tradicional Quero colocar uma bolsa neon Um sapato Neon daquela iluminada Um acessório Um cintinho Alguma coisa assim Para já ir acostumando Agora quem é como eu Doida? Aí já gosta de se vestir assim Para impactar Inclusive adorei o seu composê Obrigada Tá lindíssimo Ó, o neon aqui A dica é unir, ó Tem uma estampa aqui Mas aqui tem o neon liso Tem o neon aqui também Então já compõe Não fica uma coisa gritante Porque as cores estão conversando Muito bom Carol, muito obrigada Obrigada a você Sempre bem-vinda Tá ótimo Adorei Vem com mais loucurinhas aqui Para a gente deixar Essas meninas na moda Super lindas E a gente se divertir Se divertir, tá bom? Tchau Olha, no próximo bloco A gente vai para o intervalo rapidinho Mas no próximo bloco A gente tem experiências do Brasil E ainda hoje no programa Nós temos muitas coisas legais Nós temos aqui um alquimista Perfumista Que vai falar dos cheiros Vai ensinar a gente a fazer uns banhos de cheiro Para relaxar Nós temos também a presença do ator Matheus Carriere E ainda tem aqui muita coisa legal Nosso hashtag de Vando Não sai daí É sexta-feira E o Banho de Mulher está só começando Até lá Hoje vamos mostrar um resumo Do nosso primeiro roteiro Experiências do Brasil Exibido às sextas-feiras No programa Banho de Mulher Nossa primeira viagem Foi para o estado de Goiás E lá conhecemos Brasília A capital do Brasil E Perinópolis E aí Legenda Adriana Zanotto Apreciamos também a beleza e o encanto do nosso Brasil A culinária rica e saborosa que mantém a tradição do nosso estado de Goiás Legenda Adriana Zanotto Fizemos trilhas, nos energizamos nas cachoeiras Apreciamos muita natureza, nos enriquecemos culturalmente E ouvimos histórias incríveis Legenda Adriana Zanotto Olha, confesso, eu vivi uma experiência inesquecível E você também pode viver Viajar nos engrandece, alimenta a nossa alma Viva uma experiência como essa A Experiancito é uma agência de viagem que tem pacotes exclusivos com preços incríveis para você Vamos viajar? Vamos trocar a roupa da nossa alma como falou de um grande poeta? Vamos curtir todas as experiências do nosso Brasil? Em breve, o nosso próximo roteiro aqui no programa Pan de Mulher Fique ligadinho que vem promoções e pacotes incríveis para você Experiências do Brasil É para viajar, é para curtir, é para viver Ai gente, que delícia! Quanta cultura e grandiosidade que a gente tem no nosso país Eu adorei conhecer Brasília Essa cidade organizada Eu a conheci de um jeito diferente A gente sempre escuta falar de Brasília De uma forma meio que pejorativa pelos noticiários E a cidade é maravilhosa, a cidade é linda, encantadora Pessoas queridíssimas E vale sim fazer uma viagem e conhecer Bom, a Experiancito é uma agência, uma operadora de viagens diferenciada Que promove roteiros personalizados, pensando em você Para onde você deseja viajar Entre em contato, saiba quais são as oportunidades Quais são os pacotes e vive uma experiência Tem um poeta que diz que viajar é trocar a roupa da alma E é mesmo, a gente renova, a gente relaxa de uma forma diferente Então entre em contato e procure saber quais são as dicas E quais são os pacotes para você, ok? A gente vai para um rápido intervalo E no próximo bloco a gente vai conversar aqui com a alquimista Para saber quais são os cheiros, como usar os cheiros Entender a forma correta de colocar perfume Que muitas vezes a gente faz errado Enfim, ainda tem um banho de cheiro aqui para você relaxar completamente Não sai daí, a gente volta já E no próximo bloco a gente vai conversar aqui com a alquimista E no próximo bloco a gente vai conversar aqui com a alquimista Quando você passa em frente a uma padaria e sente aquele cheirinho gostoso do pão saindo no forno Que delícia, né? E por exemplo, o cheiro de chuva caindo no asfalto Aquele cheiro de hortelã, do orvalho Gente, os cheiros, que maravilha Cheirinho de café, né? Aquele cheirinho de café já prontinho Olha, está comprovado Os aromas provocam uma sensação no cérebro E é diferente em cada pessoa Cada uma tem uma reação diferente, né? E que coisa boa lembrar, por exemplo, do cheiro daquela pessoa que a gente ama Ai como é bom, cheirinho, né? Gostoso Até hoje, gente, eu não esqueço nunca do cheirinho da minha bisavó É um cheiro único dela Bom, isso está comprovado Agora também tem cheiros que podem irritar a gente E já que a nossa pauta agora é beleza Que tal entender os efeitos de cada cheiro? Para escolher aquele perfume que vai compor, né? O nosso ritual de beleza Que vai combinar com a nossa pele Eu convido para falar sobre esse assunto A cosmotóloga natural, aromaterapeuta E artesã alquimista, Jaqueline Apolinário Olha, fiquei muito curiosa Tudo bem? Seja bem-vinda Obrigada Nessa profissão aí, alquimista Mas por que que eu coloquei? Por quê? Fiquei curiosa, gente Falar alquimia, você já dá aquela curiosidade na gente Que mesa bonita, hein? Obrigada Então, assim, matando a tua curiosidade Por que artesã alquimista? Porque eu preferi, ao invés de cosmetólogo e aromaterapeuta Resumir Porque tudo que é feito com as mãos, né? É artesanato E alquimia, aquilo que você consegue Eu não estou falando de transformar, né? Chumbo em ouro Mas de transformar a magia das plantas Dos óleos essenciais, sabe? Numa terapia interior Os cheiros realmente marcam a nossa vida Tem coisas que a gente nunca esquece, né? Sim Por que é tão importante? Como que funciona essa sensação no nosso organismo, Jaqueline? Essa parte que você está falando se chama memória olfativa Que hoje muitas pessoas estão trabalhando com o marketing olfativo Você entra numa loja, aquela loja vai te remeter um cheiro Quando você estiver viajando e tiver uma franquia daquela loja Você vai remeter aquela lembrança daquela loja Então é por isso que você remete essas lembranças Que estão na nossa memória, né? Que é a memória olfativa Existem cheiros mais apropriados para a pele feminina e para a pele masculina? Sim, existe Eu, na minha profissão, trabalho muito com os óleos essenciais Que são 100% naturais e puros, né? Daí eu elaboro os perfumes à base de óleo vegetal Não à base de álcool Como os industrializados São todos 100% naturais, veganos, orgânicos Então o jasmin é a planta, é a flor da mulher, né? Que mexe com o feminino E é bom a gente usar algo com jasmin? Sim, muito, muito Eu, isso aqui, ó É a pétala do jasmin desidratada Nossa, que cheiro bom, hein? Eu adoro E essa fragrância que está saindo daqui? Que linda isso Essa fragrância eu coloquei Esse extrato que eu fiz Da própria hortelã que eu desidratei Tá? E com a casca do limão siciliano Nossa, maravilhosa É um extrato puro, totalmente natural Como que chama isso daqui? Isso aqui é um difusor ultrassônico, né? Para você usar os óleos essenciais Como que ele funciona? Ah, você chegou estressada, cansada De um dia agitado, de trabalho Eu vou usar o lavanda O óleo essencial de lavanda Algumas gotinhas Porque a lavanda é indutora do sono Né? Então, vai te ajudar a relaxar Antes de você dormir Nesse ritual, né? Agora, com relação ao perfume Que nós usamos todos os dias, né? Tem gente que acha, Jaqueline Que para você ficar com um cheiro bom Você tem que exagerar um pouquinho Na quantidade Como que a gente faz? Onde colocar o perfume na nossa pele? Porque há pontos específicos Sim, sim Ensina para a gente Tá, meninas Tem gente que toma banho Literalmente de perfume, né? Sim, sim Olha só É... Eu te falei do jasmin Esse aqui é o óleo essencial de jasmin Uhum Sente só o cheirinho Muito bom Puro, puro Então, digamos que eu estou com perfume aqui agora Né? Aqui é um perfume E como que eu vou usar o meu perfume? Mulheres Aqui do lado Só tocou Uma leve pressão Tá? E no dedo Aqui atrás da orelha Na outra orelha Na nuca E atrás dos joelhos Atrás dos joelhos Por que nesses pontos? Porque são pontos erogênios Femininos Entendeu? E que despertam a sensualidade Essa forma é para a mulher Sim, para a mulher Pulso Pulso Atrás da orelha Atrás da orelha Nuca Nuca Que eu não sabia da nuca É para alguém cheirar a nuca São pontinhos, sim É bom, hein? Cheirar a nuquinha Não é bom? Não, por certeza É, dá um arrepio bom, hein, gente? Dá um despertar Agora no joelho Não sei por que o joelho Tem que colocar no joelho, Jaqueline Pelos pontos erogênios Ah, entendi Alguém vai dar aquela Cafungada no joelho também Não, e assim Quando um bom perfume É bem elaborado Através de óleos essenciais Penetra na corrente sanguínea Entendi Então são pontos também específicos Para essa penetração Na corrente sanguínea Isso E para os homens? Para os homens 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 Atenção, homens Aprendam Homens Na minha concepção Os homens deveriam usar Pelo menos no dia Dois estilos de perfume Então pela manhã Por que dois estilos de perfume? De manhã É Um perfume mais suave Sim Né? A tarde Depois que tomou um banho Um perfume mais Que combine com a luz Qual o tipo de fragrância Por exemplo Para o dia Assim que seria o ideal? Para a mulher À noite Algo mais doce Né? Uhum E pela manhã A mulher gosta muito De usar algo mais refrescante Olha, agora Tem uma coisa também Que muita gente gosta de fazer Que são os banhos de cheiro Né? Uhum Os banhos de cheiro A gente pode falar disso agora? Pode, pode Você vai ensinar a preparar um banho Maravilhoso para a gente? Agora, todo mundo só pensa assim Ah, eu só posso fazer um banho de cheiro Se eu tiver banheiro E não é bem assim Não, não Porque banho de cheiro Você pode preparar o seu banho E fazer um banho normal, não é? Sim Como preparar um banho em casa? Você tem que ter um recipiente Eu preciso de uma bacia Tá? Então eu vou Vou começar pelas pétalas Esse daqui Esse daqui é um banho calmante Uhum Então eu começo pelas pétalas E um litro de água fervente Tá? Você vai precisar de um litro E você pode usar o sal grosso mesmo Ou o sal epsom Tá? Ou a flor de sal Que são indicados para banhos terapêuticos Agora muita gente usa também o sal Eu vou estar colocando aqui 30 gramas Para um litro, tá? Estou colocando agora alecrim Alecrim Pode cheirar Adoro esse cheirinho Então vamos lá Sal Pétalas Alecrim Pétalas Alecrim E agora A gente vai fazer uma sinergia Tá? De açafrão Que o açafrão Ele é um antibiótico natural Tá? E principalmente Para as pessoas que tem dores musculares Que sofrem de fibromialgia Entendeu? É excelente Então a gente coloca Cinco gotinhas Para um litro de água fervente Tá? E o cravo ele age como um sedativo natural Tá? E ele vai ajudar na musculatura Tá? Então é excelente para quem sofre com dores musculares Então esse é um banho relaxante Isso, relaxante Um banho para repor as suas energias Sim Para tirar energias Aquele peso do dia É um banho calmante Para musculatura Isso Para quem sofre de dores musculares E ele é calmante E você vai Você vai deixar agir por mais ou menos 20 minutos Depois você pode coar e tomar o banho Agora Nós temos aqui também, Jaqueline Pétalas de rosa que são bem-vindas De várias cores você pode usar Sal grosso para banho Óleos sempre essenciais Perfume Tem alguns banhos que além das pétalas Você coloca o seu perfume favorito Também são banhos Que tem como relaxante Banhos de cheiro Para a gente trabalhar, né? Essa sensação de bem-estar A gente tem um banho de cheiro Para o relaxamento profundo Que eu vou fazer agora o de lavanda Quanto de água geralmente você é usado? Um litro Um litro, tá? E depois, para quem não tem banheira Você só vai após o banho no chuveiro Você... Sim, você pode coar, né? Pode coar? Sim Aí você espera esfriar para tomar o banho Sempre com água quente você prepara o banho? Sempre com água quente Mais os ativos que a planta tem Ok Essa lavanda aqui, ó Linda Uma colher de lavanda Trinta gramas E aí esse banho É totalmente relaxante Porque eu vou fazer Um blend De ervas Eu vou estar usando agora O jasmin O jasmin também maravilhoso Maravilhoso Quanto tempo para você deixar aqui? 20 minutos 20 minutos E agora eu venho com O óleo essencial de lavanda Eu vou colocar 5 gotinhas para um litro, tá? Você pode fazer também uma sinergia com o jasmin Se você sofre de bastante insônia Então esse banho Para acalmar Aí eu vou fazer outra sinergia Com o jasmin Ai gente, que cheiro bom hoje aqui nesse estúdio Olha que banho lindo também, né? É, lindo Olha, muito bom É um banho assim Que a pessoa tem problemas de insônia É muito gostoso, né? Para acalmar Para acalmar Para acalmar Os cheiros têm esse poder, né? Na nossa vida A gente tem uma sensação Traz uma sensação muito boa Olha, eu quero te agradecer Obrigada Pela participação Aqui no nosso Banjo Mulher Se você quiser rever Para você anotar E aprender a fazer esse banho E fazer mesmo em sua casa Para relaxar Pode ir no nosso canal no YouTube Que vai estar disponível para você O programa já em tempo real Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo No próximo bloco Nós vamos ter a nossa Hora do café aqui A gente vai conversar um pouquinho Com o Matheus Carriere Não sai daí A gente volta já Estamos de volta E chegou a nossa Hora do café Aquela hora gostosa Aqui do programa Para parar Bater aquele papo Saber das novidades Conhecer um pouquinho Da vida de um ator Atriz Ou de alguém Que faz um trabalho diferenciado Enfim Hoje eu recebo um ator Que fez diversas participações Em novelas Filmes Também é dublador E professor de ginástica Tá fortão ele Matheus Carriere Está aqui com a gente Ele está em cartaz Com a peça O Vendedor de Sonhos Que é um best seller Do Augusto Culli Olha Muito obrigada Por ter vindo Obrigado Você está fortão Eu sempre trabalhei Com ginástica Sempre dei aula E continuo Paralela carreira de ator Sempre Sexto e sábado Domingo no teatro De segunda a quinta Dando aula Na Hyde State Que é um estúdio de bike Hoje em dia Está meio na moda Esses lugares mais especializados Então basicamente É uma sala de bike Com muita tecnologia E eu dou aulas Lá em São Paulo Como você consegue Conciliar tantas atribuições A gente está com saudade De você na telinha Eu também tenho Saudade de fazer O meu último contrato Em TV Foi na Band Foi na escolinha Muito louca A escolinha Que o Sidney Magal Era o professor Eu fazia um personagem Que era o Raul Pitibu Era muito divertido E eu tenho saudade Eu gosto de fazer TV Mas hoje por exemplo Não daria Porque a gente está viajando Tanto como vendedor de sonhos Cada final de semana Num canto Já fizemos Estamos há um ano viajando Obrigado É uma delícia Isso a hora do café Verdade Bater um papo Eu estava vendo Que as pessoas Que param com seus amigos Para tomar um café São mais felizes É uma hora boa Para a gente Ou jogar uma conversa fora E sempre a gente convida É verdade Ou você marca Alguma coisa profissional Mas a gente Quando fala de amigos A gente só convida Aquela pessoa Que a gente se sente A vontade Para bater um papinho Conversar Jogar a conversa fora É muito bom É a hora do café O próprio Augusto Fala que as vezes É um bom momento Para você conversar Com um amigo Contar um problema Se você tem mais intimidade Pedir uma ajuda Pedir um conselho Desabafar E o cafezinho Norteia isso Além de ser benéfico Para a saúde Né gente Sem ser uma quantidade Muito grande Agora fala pra gente O Vendedor de Sonhos É assim Eu estou adorando Fazer esse espetáculo O Augusto Cury É o autor brasileiro Que mais vende livro No mundo todo Assim Mais de 60 idiomas Traduzidos Já o Vendedor de Sonhos Já teve o filme Que o Jaime Monjardim Dirigiu em 2016 E agora É a primeira vez Que um livro dele Vira peça de teatro E o próprio Augusto Participou da adaptação Do livro Para a peça Então isso dá Para a gente Uma segurança De que a síntese Do livro Tá lá contida Na peça As principais mensagens Qual a expectativa De quem já leu o livro Após assistir A peça Eu acho que principalmente É personificar Aquela Como deve ser A figura Daquela pessoa Como deve ser A voz Daquela pessoa Porque o texto É muito parecido As frases Principalmente as frases De efeito Do Augusto Aquelas dicas emocionais Ele trabalha muito A alma Das pessoas Como você vai reagir Perante todos os problemas Que a vida nos oferece E todo mundo tem problemas E eles vão continuar acontecendo E aí o Augusto Nos dá uns toques De como você vai reagir Diante desses problemas Porque está muito louco Os nossos tempos De hoje Estão difíceis Essa coisa virtual Rede social Aparentemente Houve uma facilidade Muito grande Todo mundo acha Seria um facilitador Que vivemos a era Da facilidade das coisas Eu chego num estúdio Às vezes E tem a sala de espera E os dubladores Ficam esperando Para ser chamados Para dublar E ninguém se conversa Está todo mundo Está aqui no bolso Está todo Você vê assim Cinco, seis pessoas Seis dubladores Que tem a mesma profissão Que são amigos Que se conhecem Conhecem família Mas que estão todos assim E é triste Muito triste Concorda? Ninguém fala Às vezes eu falo assim Aí o pessoal Gente Vamos conversar Vamos desligar o celular E aí Como é que você está O que você fez ontem O que você tem feito Não Porque fica todo mundo ali Postando E depois ainda se questionam Porque a depressão É o mal do século E o Augusto Na peça Coloca coisas Que fazem Que motivam o espectador A essa reflexão Eu acho importante isso E o teatro Como agente modificador Tem o seu papel E na nossa peça A gente sente Que as pessoas Pelo menos naquela noite Vão tentar mudar um pouco Aquele comportamento Eu termino Às vezes a peça E falo Se eu pudesse voltar no tempo Eu ligaria mais Para os meus pais Uau Então eu já Quando eu falo isso Eu sinto que as pessoas Lá No Na plateia Deve ter aqui Pelo menos uma meia dúzia Que faz tempo Que não fala com o pai Que pode até mandar um WhatsApp Mas ouvir a voz Ou então fazer uma visita Pai, vamos tomar um café É verdade Você está fazendo hoje Vamos Vamos assistir o jogo Do Palmeiras Eu sou palmeirense Ou vamos assistir o jogo Do Vasco Vamos fazer qualquer coisa Vamos Não Às vezes até mando E aí Pai, está bem? E daí vem as frustrações Quando a pessoa vai embora Que não é o choro Apenas da saudade O pior choro É o do remorso Do remorso Pelo aquilo que eu deixei de fazer Eu não fiz E aí a gente tem Tem percorrido assim Várias cidades do Brasil E a gente está muito feliz De estar aqui no Rio de Janeiro Agora Eu fiz muito pouco teatro Aqui no Rio A minha carreira de teatro É muito paulistana Então A gente está muito feliz O elenco todo Está encantado com o Teatro XP Que lá dentro do Jó Que é bem fácil Bem central Aqui para o Carioca E a gente está adorando Queria te agradecer Adianta mão assim Esse espaço Porque não adianta nada A gente estar no Rio de Janeiro Se as pessoas não souberem Então Eu que te agradeço Te acompanho Te acompanhei Há tanto tempo Te acompanho Te agradeço Por você ter vindo Conversar com a gente Falar um pouquinho E com uma mensagem Tão importante Não é, Matheus? A arte é muito importante Para a nossa vida Porque ela edifica muito A gente sempre recebe Atores aqui Para conversar Cantores A arte muda muito A vida das pessoas O amor Edifica muito A arte A educação E é isso que a gente Tem que incentivar A televisão Precisa levar coisas boas E construtivas Para a casa das pessoas Para o ambiente Onde as pessoas Estão recebendo E eu sempre falo Que meu papel Não seria Nem um pouquinho Daquilo que eu penso Se não for Como a passagem Que a gente possa propiciar Só coisas leves E boas E construtivas E saúde E coisa legal Para a vida das pessoas Isso aí Que bom Fala das novelas Quanto tempo A novela faz sempre Que eu não faço Quanto tempo Eu Novela Novela mesmo As últimas Foram Louca Paixão Estrela de Fogo Na TV Record Ainda quando Não era nem a Record Que faziam as suas produções Na Globo Na Globo Eu acho que desde 98 Que eu não faço novela Fiz muito Você decide Fiz Chiquititas No SBT Que hoje em dia Acontece uma coisa Muito louca Porque as As crianças Que assistiram Chiquititas Hoje estão com mais ou menos Trinta e poucos anos Então tem uma geração Que tem o maior carinho Com a gente E às vezes Vem uma menina Ou um rapaz Que eu vejo Que tem lá Seus trinta e poucos anos Vem com uma cara Bem alegre Para mim Você assistiu Chiquititas Porque completou 20 anos E foi um sucesso Muito grande E a primeira versão Aquela que a gente morou Na Argentina Que a gente fazia lá Que a Flávia Monteiro Era a professora A Flavinha Maravilhosa Um beijo A Flávia já esteve aqui A Flavinha é carioca Esteve comigo Em outro programa Que eu apresentei O programa Eu já mandei mensagem Para ela Que nos assistiu Uma fofa Maravilhosa Uma energia incrível Como que foi Essa transição Sua ator Daí você virou personal Então Nunca foi muito Uma transição Você sempre foi Eu cresci sendo ator Eu trabalhei na extinta TV Tupi Com sete anos de idade Eu já fazia novela Já fazia teatro Então A minha escola toda Foi como ator Na época do vestibular De fazer a faculdade Acabou o colegial Na época era colegial Hoje é ensino médio Na época de fazer a faculdade De vestibular Eu prestei para a educação física Porque gostava muito de esporte E passei E cursei E foi uma época no Brasil Que estavam Estava aquele boom Da ginástica aeróbica Nos anos 80 Põe no Google Se você é mais novinho Se você não sabe O que foram os anos 80 Aqui no Brasil Mas era a época Da ginástica aeróbica E eu comecei Dar aula Num grande lugar Lá em São Paulo Numa grande academia E comecei a me destacar Também como professor Graças a Deus Mas sempre foi paralela A carreira de ator Com a carreira de professor Claro que Às vezes Não dava muito tempo De dar aulas Mas com o teatro Principalmente Dá para conciliar E eu nunca trabalhei Com o personal Nunca tive esse perfil Eu gosto da aula em grupo Acho que eu gosto do palco mesmo As aulas em grupo A gente fica no palco A gente usa a música Verdade Então eu acho que é isso Que me encanta também Na carreira de professor De educação física E hoje em dia Eu dou aula Com 38 bikes Na minha frente Com dois telões Mexendo no computador Então isso é Isso me deixa Me faz sentir Numa espécie de palco também Acho que isso me encanta Como personal Nunca tive muito Muito perfil Mas as pessoas falam Muita besteira Sabia? Por exemplo Ah, que parece que Como não vê a gente na TV Acha que a gente parou De trabalhar como ator Parece que se você Está fora da novela das oito Você não é mais nada Ou você não Um ator só é um ator de sucesso Se ele faz a novela das oito Não é determinado Porque todo esse tempo Você está presente no teatro Trabalhando sem parar Eu trabalhei quatro anos Agora com o Antunes Filho Né? Saudoso já Infelizmente o Antunes Que morreu agora Há pouco tempo Fomos premiados Com o espetáculo Nossa Cidade Ganhamos o prêmio APCA De melhor espetáculo Fiz a peça do Agnaldo Silva O ano retrasado Lili Carabina Com a Viviane Araújo Outra carioquíssima Que espero ela também Para ver o espetáculo Então eu estou sempre em cartaz Estou sempre trabalhando como ator E também estou sempre trabalhando Como professor Aí às vezes eu vejo uma matéria Assim, outro dia eu vou falar Fala! Fala! Essa coisa de portais, né? Portal de notícia Tem aquela primeira página E o título daquela Da chamada da matéria Tem que ser uma coisa sensacionalista Sim, lógico Senão a pessoa não clica lá e não vai ler Aí estava lá Mateus Carriere aos 52 anos Vira professor para poder pagar as dívidas E a vida inteira? Nossa, primeiro Eu fui professor desde 1989 Quando eu me formei Eu sempre trabalhei como professor E eu, graças a Deus Não tenho dívida nenhuma Mas a pessoa coloca essa chamada Como a chamada da matéria Até vou dizer Eu portar o foco Portar o foco Vocês não sabem de nada da minha vida Para colocar isso na chamada Porque é incrível E as pessoas nem te consultam E fazem de um jeito sensacionalista Sem nem ter conversado comigo Então não estou passando por dificuldade financeira nenhuma Muito pelo contrário Sou um brasileiro que tem Graças a Deus Que tenho três empregos E estou bem nos três empregos O mais difícil, eu acho, para o brasileiro É não ter o trabalho Com certeza É muito triste São 13 milhões agora na atualidade De desempregados Olha que dado louco Isso deve ser muito triste Você não ter Então eu me sinto muito privilegiado Porque também me esforcei para isso Estudei para isso Me formei Sou formado em educação física Sou um ator que trabalho com DRT Trabalho com dublagem Então estudei e me preparei para isso Mérito meu também Mas a sorte me ajudou também A poder ter esses empregos que eu tenho Então vem um portal aí E fala que eu estou passando dificuldade Só porque eu não estou fazendo novela Então todo ator que não está fazendo novela Está passando dificuldade Está com dívida e vai precisar Alguma atividade paralela Como se ser professor fosse uma coisa menor Do que ser ator Olha que louco Ser professor Ser educador físico É tão nobre Quanto qualquer outro Ser ator Todas as profissões Não torna Ninguém Não torna uma pessoa melhor Só porque ela aparece Na uma telinha Muito pelo contrário Isso não diz nada Assim né É efêmero demais Muito Então você sabe disso né Sabe como tem uma imagem Mas sabe como você rala Como é difícil Total E quando é sempre Eu tenho em mente O tempo inteiro que estamos Ninguém é nada Porque muita gente viaja E acha que faz um determinado trabalho É melhor que alguém Passa por cima das pessoas E quantas histórias nós temos De pessoas que estavam A vida é uma roda gigante Não é Matheus? Então essa simplicidade De falar eu estou bem Seja como foi eu estudei Eu faço Perfeito Acontece que realmente As pessoas querem o holofote E buscam a notícia dessa forma Infelizmente E pobre do artista Que acha que ele é Alguma coisa melhor do que o outro Só porque ele Trabalha com arte Trabalhar com arte Ter um dom Ser artista Não faz dele uma pessoa melhor Do que ninguém Do que uma pessoa Que vai lá Pega seu ônibus Seu trem Vai Tem um trabalho braçal Ou não Tem uma atividade Um pouco mais metódica Ou não Que é considerada menor Não tem atividade menor Tem caráteres E todo trabalho é nobre Lógico Todo trabalho é nobre Exatamente Nobre Não nobre É aquela pessoa que vive Muita gente vive de ilusão Isso que não é nobre Viver de ilusão Ou tentando dar o truque O tempo todo Isso não é nobre E está cheio de gente Que vive de ilusão O truque aqui no Brasil Nossa Quase nada O que mais pena Dá o truque Sou mato O melhor Quando você vê Está dando truque Olha A gente tem um quadro Aqui no programa Onde a gente mostra Diariamente aqui Uma diva carioca No nosso programa A gente vai conhecer A nossa diva de hoje Que bacana Vamos ver Meu estilo É meio alternativo Eu gosto um pouco de tudo Mas eu gosto mais Estilo hippie Assim misturado Como eu mudo muito de visual Geralmente Eu estou sempre de trânsito Então eu só lavo mesmo Faço uma hidratação Sou mais estilo livre Então eu tenho o costume De lavar o meu cabelo Duas vezes por semana E eu uso um creme Normalzinho Assim comum Para poder hidratar Eu faço hidratação Uma vez na semana E evito passar prancha Esse tipo de coisa Porque queima a raiz do cabelo Queima os fios do cabelo Eu sou diva Hashtag divando 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 Hoje é o dia De escolher a diva da semana Então Matheus Você estava aí Olhando direitinho Qual dessas divas É a nossa diva da semana? Ai que difícil É difícil Porque foram só Nem preparei o Matheus Flashzinhos assim Vamos conhecer a nossa diva de hoje Coitado do Matheus Ele tem que escolher a diva de hoje Olha Eu vou escolher a número 3 Porque ela tem o cabelo Muito parecido com o cabelo da minha caçula Uau Linda E eu sempre quis Uma filha de cabelo encaracolado Sempre quis? Eu sempre quis um menino É mesmo? Chamado Miguel E ele é menino e é Miguel E ele é menino e é Miguel Ai que bom né? Não é legal? E a primeira vez que a gente cortou o cabelo da Fran Nossa eu sofri Sofreu? Sofri porque assim Pra ter um cabelo desse Precisa cuidar Muito E uma criança as vezes não cuida E as vezes não dá Então as vezes fazia nó Mas você sofreu porque você gosta do cabelo a um Eu não queria cortar aqui Eu gostava do cabelo a um Você sabe Eu vou contar rapidinho Você sabe Eu sou nordestina Do interiorzinho lá do sertão Depois fui pra Recife Fiz a minha vida em Recife E o meu pai era muito bravo Ele era muito maravilhoso Gente boa Ele já foi embora Foi embora aos 30 anos Nossa que bom Mas era um grande esportista Corredor de vaquejada Cuidava de fazenda Enfim E meu pai era bravo E ele sempre amou a mulher do cabelo grande Inclusive tinha uma toada de vaquejada Mulher do cabelo grande Foi a minha perdição Daí o meu pai ia ao salão de beleza Comigo pra dizer o tantinho que tinha que cortar o cabelo E ele brincava com o cabeleireiro assim Olha você toma cuidado com a quantidade do cabelo que você vai cortar E eu lembro que a minha mãe falava Por que que você fez aquilo? Ele tava tremendo Cortando o cabelo Coitado imagina Porque ele tinha uma fama de bravo danado Mas era gente boa Mas não é muito bravo E aí ele fazia isso de propósito com o salão E ele tava falando que gostava Eu fui um pouco assim Até uma certa idade Pai gosta de cabelo grande Agora já entreguei pra Deus Mas no começo eu tentei segurar o cabelo das meninas comprido As duas cortaram já Tanto a Kiara como a Francesca Uma tem 13 e a outra tem 12 Ai que delícia Agora elas já fazem o que elas querem Não tem mais jeito com o cabelo pelo menos Falou tá Quer cortar? Corta Quer pintar? Pinta Quer raspar do lado? Raspa Tá feliz Tá curtindo assim Mas enquanto elas eram pequenininhas eu queria o cabelão Onde que podemos ver você então? No Jockey Vamos falar mais uma vez Sexta e sábado às 9 da noite Domingo às 8 da noite O Vendedor de Sonhos no Teatro XP Investimentos Que é lá dentro do Jockey Lá na Gávea Um teatro muito bacana Tá reformado Tá ótimo E o espetáculo vai emocioná-los E diverti-los com certeza Até o dia 4 de agosto Até o dia 4 de agosto Então são aí É uma temporada de um mês aqui no Rio E a gente tá muito feliz E queremos receber todo o público carioca Pessoal que tá passando férias aqui também Pessoal que vem pro Rio de Janeiro Os turistas, o Carioca A gente espera vocês lá Muito obrigada Adorei conhecer pessoalmente Sempre bem-vindo Voltando ao Rio de Janeiro Com mais espetáculos Conta pra gente Passa por aqui, tá bom? E eu te espero lá no teatro também Vamos sim Obrigada O Banjo Mulher de hoje Está encerrando A gente tem o final de semana Pra repor as nossas energias Agora deixa eu te fazer uma pergunta A gente falou aqui Do Vendedor de Sonhos E há quanto tempo Muita gente para de sonhar Parece que deu aquela pausa Será que não vale a pena Você fazer uma retrospectiva E lá no passado Já que a gente tá falando em sonhos E lá no passado E lembrar O que mais te incentivava E quais eram os seus sonhos Seus objetivos Será que você deixou De conquistar alguma coisa Que você sonhou no passado Mas ainda vale a pena Você voltar A sonhar E a buscar E tentar realizar esse sonho A vida sem sonhos Não tem graça, né Matheus? A pessoa que não tem sonho É como se ela Parou de acreditar Porque o que faz O que motiva a gente No dia a dia São todos os sonhos Que a gente busca Todos os sonhos Que a gente tenta realizar Dia após dia Dia após dia Então tenta Vai lá Tira desse baú Coisas que você De repente guardou Porque acha que já não vale Mais a pena tentar Mas olha Enquanto a vida vale tudo E você pode sim Sonhar dia Após dia E quem sabe Conseguir realizar Tudo que você deseja Um beijo bem grande Um excelente final de semana Pra você Segunda-feira a gente volta Com mais band de mulher Se Deus quiser Até lá Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON